Música Que hoje vai rolar o Tchê 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 Gustavo Lima e você Gustavo Lima, Neymar e vocês Sai do chão, vou lá! Alô, Goiânia! Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem pro Greg Avó Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com o sol, na madrugada, dançar, bolar Até o sol vai ar Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com o sol, na madrugada, dançar, bolar E hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão E hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar, até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar, que hoje vai rolar Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gente! Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar, até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga, mas tá sem balada 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 Gata me liga, mas tá sem balada